é bem pessoal a água agora no fim de tarde no Brasil aqui na Espanha 20 horas e 55 minutos no Brasil 16 e 55 da tarde a Ada parece que tá respeitando a mediana do canal de keltner eu acredito que esse corpo real desse Kendall vai ser vai fechar na altura da mediana que tá em 207 agora ela tá em 204 então é bem provável que ela feche esse corpo real ali travada na mediana se ela efetivamente criar um corpo real amanhã né no diário para fora da mediana do canal de que eu ver para baixo aí ela começa todo mimimi aqui de transitar pela banda inferior do canal do canal de keltner o que eu não acredito porque a Ada vem transitando basicamente pela banda inferior do canal desde 7 de setembro então ela só conseguiu catapultar para para banda superior do canal em 9 de novembro ela agulhou dia 8 dia 9 ela confirmou aí dia 10 um corpo real todo na banda superior dia 11 também e agora dia 12 ela ameaça a querer voltar para a banda inferior o que eu acredito que não vai acontecer até porque é bem provável que nessa panela de pressão que a btc se encontra lateralizada né a btc tá formando uma figura triangular as altcoins vão iniciar uma nova alt-season já já algumas altcoins já estão dando um pão pizinho a mana disparou agora 18 subido 18.25 por cento é na onda desse dessa super valorização dos metaversos algo também tá subindo 9.23 então eu acho que a a próximo próximo Kendall vai voltar para a banda superior do canal de keltner e testar a base da nuvem de shimoku em 2 e 20 de base de baixo para cima para quem sabe incursionar para dentro da nuvem e promover se essa essa pernada impulsiva em direção a 4 dólares que é a extensão da nossa canaleta virtual de alta aqui lógico que nessa saga até 4 dólares ela tem um encontro marcado aqui em 2 e 80 e nesse topo aqui de 3 e 10 são os topos que antecederam essa nessa queda de esquisse se desdobrou durante o mês de de setembro que levou a Ada para mínima em 27 do 10 em 1.80 tá bom pessoal fica esse registro da cardano daqui a pouco eu volto para analisar no fim de tarde aí do Brasil a btc quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco